Oi, Fufuxos! Tudo bem? Professora Amanda Moreira por aqui. Hoje eu vim, a pedido dos meus amigos do Ideal, para falar com vocês e tirar uma dúvida muito prevalente nos comentários, nas questões que os alunos sempre mandam para a gente. Como é a vida do sargento da aeronáutica, de CEF, de enfermagem, depois de formado? A escola, tudo bem, a gente até comenta sobre ela, mas como é que é depois que a gente está formado? Vamos lá. Eu, primeiramente, tenho que falar que eu vivo essa vida de pós-formada. Eu sou sargento formado em 2017, turma Atlas, a melhor turma que já existiu na Escola de Especialista de Aeronáutica. A nossa turma sempre é a melhor de tudo. Quando eu me formei, logo após o tempo que a gente tem de trajeto, a gente tem o trânsito, a gente tem um tempozinho, como eu saí da escola de Guaratinguetá e fui para o Rio de Janeiro, escolhi voltar para o Rio, eu tive dez dias até me apresentar na unidade. Cheguei junto com os meus colegas, todo mundo que escolheu aquela unidade. A gente se apresentou ao comandante da unidade, fomos divididos entre cada um dos setores específicos. Para a minha unidade, em particular, foram quatro sargentos de enfermagem e dois sargentos de administração. Então, os meus dois colegas de administração foram para a parte do administrativo e eu e as minhas três colegas fomos para a parte de enfermagem e fomos recebidas muito bem pela equipe de lá. Eu sirvo no Hospital de Aeronáutica dos Afonsos. Logo que a gente chegou, a gente já foi introduzida na rotina do hospital. Nos apresentaram os setores, nos apresentaram as escalas, nos apresentaram como era o trabalho lá. E começaram a explicar para a gente como é que a gente ficaria dividida. O primeiro mês é um mês total de adaptação na vida do pós-formado. Primeiro, a adaptação ao mundo real, fora da escola. Essa já é uma grande surpresa e diferença que a gente encontra. Porque o tempo que a gente fica no internado, por mais que no meu ano e na maioria dos anos não tenha sido um internado completo, a gente sair aos finais de semana, a gente fica totalmente com a mente voltada para aquela rotina. A gente fica totalmente voltado para aquela realidade em específico. Para vocês terem uma ideia, eu não sabia mais olhar para os lados para atravessar a rua. Eu não conseguia mais atravessar a rua com atenção. Porque lá dentro da escola a gente não precisava olhar para um lado e para o outro, porque não tinha carro passando. A única rua que tinha de carro passando sempre parava quando tinha aluno atravessando. Os primeiros dias de adaptação aqui de volta ao Rio de Janeiro, eu lembro que meu irmão ficava super irritado comigo. Eu falava, mano, tá coitado? Ficava segurando o meu braço o tempo todo desesperado, porque eu pensava que os carros iam parar. Como que em um ano a gente esquece uma vida toda? Não sei, só sei que eu esqueci. A adaptação de volta à casa, a adaptação a uma rotina diferente, tudo isso é bastante diferente para a gente. Em particular, eu vou contar para vocês a minha rotina, o que aconteceu comigo. Assim que eu cheguei ao meu hospital, a gente ficou um mês fazendo o conhecimento dos setores, a gente fazia um rodízio, a gente ia conhecendo os setores do hospital. E no mês seguinte a gente foi denominada para cada setor do hospital. Eu fui denominada para o CTI, fiquei lá durante o mês de janeiro e houve a necessidade do serviço que eu fosse transferida para o Hospital de Força Aérea do Galeão. E em fevereiro me apresentei no Hospital de Força Aérea do Galeão também no Rio de Janeiro. Ué, professora, quando a gente escolhe uma unidade, a gente pode ser mudado de unidade? Pode, deve e vai. Quando houver a necessidade para a força, não só a aeronáutica, mas para qualquer força que a gente serve, havendo a necessidade, a gente vai ser mudado de unidade. Pode acontecer uma mudança dentro do próprio Estado, como pode haver a mudança também de cidade, de Estado, de... Ah, eu sirvo no Rio de Janeiro, preciso de alguém para servir em Manaus. Podem me mandar? Podem. Mesmo sem eu ter pedido? Sim. Isso é... Isso faz parte da conduta do militar. A gente sabe, a gente aprende que a gente vai servir onde for necessário. Havendo possibilidade de escolha, a gente escolhe. Não havendo, a gente obedece. E a gente optou por isso. Não é uma surpresa para ninguém, não é de uma hora para outra que falam assim, ah, a gente vai mudar você. Como nunca me avisaram que isso poderia acontecer? Todo mundo foi avisado. Beleza. Me apresentei no Hospital de Força Aérea do Galeão. Fui introduzida à equipe do CTI daquela unidade. Fui bem recebida por aquela chefia, pelos colegas. Lá eu aprendi muito, muito, muito. Era uma rotina um pouco mais... Bem... Um pouco não, vou ser sincera. Era bem mais cansativo, mesmo por conta da distância, era mais longe da minha casa. E o trabalho dele era muito mais pesado do que o trabalho anterior. Então, a gente tinha uma necessidade, assim, de um trabalho pesado. Uma coisa que eu sempre falo para os alunos e quem conversa comigo, os três hospitais que a gente tem no Rio de Janeiro da aeronáutica são os hospitais onde a gente tem o maior fluxo de pacientes. Portanto, são os hospitais onde a gente mais tem trabalho. São os hospitais onde a gente mais vai ter escalas, onde a gente vai ter um trabalho mais pesado. Isso todo mundo sabe quando escolhe voltar para o Rio de Janeiro também. Não é uma novidade. Principalmente para o HFAG, que é o Hospital de Força Aérea do Galeão. Ele é o hospital que centraliza todo o atendimento especializado da aeronáutica. A gente recebe lá pacientes do Brasil inteiro que precisam fazer cirurgia ortopédica, cardíaca, neurológica. Vem da Bahia, de Manaus, do Rio Grande do Norte, do Sul, de todo o Brasil. Pacientes que precisam de cirurgias especializadas são enviados para lá. Então, é um hospital de grande porte, um hospital de grande trabalho e de muito aprendizado. Eu aprendi demais no HFAG. Após dois anos, a gente solicitou a troca. A gente pediu para voltar à nossa unidade, muito por conta da distância. Eu e uma outra amiga fomos nessa situação para lá, de ficar emprestadas por um tempo. Após dois anos, nós voltamos à nossa unidade. É mais próximo da nossa casa, então por isso a gente solicitou a volta. Depois da questão burocrática, isso aconteceu. E logo assim que a gente chegou, teve a necessidade que nesse hospital que a gente trabalhava, houvesse uma obra. E aí todo o efetivo, ou grande parte do efetivo, teve que ser deslocado novamente. E pegou em cima da pandemia. Esse deslocamento pegou junto com a pandemia. Então, eu fui para outro hospital do Rio de Janeiro. Eu fui servir no Hospital Central de Aeronáutica. O terceiro hospital grande que a gente tem no Rio de Janeiro. Lá eu também fiquei no CTI, fiquei no CTI Covid especificamente. A gente estava aprendendo ali logo no início da pandemia. Isso aconteceu no final de março, início de abril. E a gente viveu toda aquela questão da luta contra a Covid, do enfrentamento. A doença, que era bastante nova para a gente. Eu enfrentei no Hospital Central de Aeronáutica. Outros colegas foram para o HFAG. E depois de um tempo a gente retornou. No ano passado mesmo, eu retornei ao meu hospital. E estou lá também no CTI. Eu tenho um pezinho na enfermagem intensivista bastante grande. O que a gente tem depois de formado? Eu brinco com os alunos. Que no primeiro ano pós-formação, a gente já chega muito importante. A gente já chega super, super importante. Por quê? O nosso nome está em todas as listas. Todas as escalas estão compostas com o nosso nome na frente. Então, a gente é escalado para a comissão de prova. Você, quando presta o concurso, você não vê militares organizando toda a prova? Então, esses militares foram selecionados dentro de uma escala interna. Todo mundo que é militar faz parte dessa escala e em determinado momento vai servir a algum concurso. Então, você entra e vai fazer parte de uma representação de concurso. Nós da enfermagem, a gente tem que prestar assistência de apoio para uma série de eventos dentro do funcionamento da nossa força. Quando a gente tem uma formatura na unidade, é preciso que haja uma ambulância com o sargento e com o médico. Então, tem uma escala para isso. Quando os militares daquela unidade vão fazer treinamento de tiro, que todo militar que tira serviço armado, ele tem que atirar pelo menos uma vez no ano para manter ali a prática. Então, constantemente, a gente tem equipes que vão ao estande de tiro. Toda vez que tem estande de tiro, a gente tem um sargento de enfermagem e um médico na ambulância. Quando a gente tem algum tipo de evento, evento na unidade ou evento próximo à unidade onde a gente presta serviço, a gente também está escalado. Então, há uma série de escalas, uma série de necessidades do serviço que a gente vai pegando pouco a pouco e que a gente chega muito importante. A gente chega com o nosso nome em todas as listas. É um tanto quanto cansativo, porque você fica sendo solicitado bastante, mas faz parte do nosso trabalho, faz parte da escolha que a gente fez. Não me arrependo de ter feito essa escolha, não me arrependo dos muitos serviços, escalas, acionamentos que a gente tem, porque foi uma escolha livre e consciente minha. É muito prazeroso servir a Força Aérea da forma como eu sirvo. É muito prazeroso estar junto aos alunos, estar junto a vocês que recorrem a nós para tirar dúvida, para saber como é a vivência. E uma pergunta que eu sempre recebo em relação a essa questão da vivência também pós-formação é que sempre obrigatoriamente, se sempre obrigatoriamente a gente vai trabalhar por plantão. Eu não sei se todo mundo que está desejando esse concurso é um técnico de enfermagem que já trabalha em hospital. Talvez não, a maioria dos alunos que eu tenho ainda não trabalharam, fizeram o técnico e estão estudando para o concurso. A gente tem uma infinidade de escalas para compor as nossas unidades. Depende muito das unidades. Para os hospitais do Rio de Janeiro, que são esses que eu já citei anteriormente, a maioria das vagas, se não todas, serão para trabalhar por escala. Como é a escala, professora? A escala pode ser 12 por 36, depende da necessidade do serviço. Eu já peguei várias escalas diferentes, depende do momento e da necessidade do serviço. 12 por 36 é quando a gente trabalha, por exemplo, na segunda, descanso na terça, trabalha na quarta. Descanso na quinta, trabalha na sexta. Descanso no sábado, trabalha no domingo. É um dia sim ou dia não, ou noite sim, noite não. É uma escala, não vou mentir, cansativa. Existe outra escala que é o 12 por 60, que a gente trabalha 12 horas e descansa 60. Então, se eu trabalha na segunda, eu descanso terça e quarta e trabalho na quinta. Descanso sábado e domingo e... não, quinta, descanso sexta e sábado e trabalho domingo. 12 por 60 é a escala mais larga, é o ideal da nossa escala de enfermagem. Existem outras escalas, dependendo... sempre muda, gente, sempre muda. Eu já peguei todo tipo de escala. Pode ser 24 por 72, pode ser 24 por 48, pode ser que haja necessidade de você ser diarista. E aí você vai trabalhar ou de 7 às 15, ou você vai ser manhista ou tardista, que você pode trabalhar de 7 a 1 e 1 às 19. Pode haver essa necessidade. É tudo de acordo com o momento do hospital. Tem momentos que a gente tem mais militares, que não tem militar dispensado, que não tem muitas gestantes, então a escala está completa. Então, a escala fica mais larga, né? A gente tem mais tempo ali de folga. Quando tem muitos militares baixados, muitos militares de férias, muitos militares de licença maternidade, muitos militares em missão, a escala fica mais apertada e a gente vai trabalhar mais. Tudo isso varia. As unidades do Rio de Janeiro, como um todo, costumam trabalhar no regime de escala. Outras unidades, principalmente unidades escola, como a própria Escola de Especialistas de Aeronáutica, porque há o Esquadrão de Saúde lá, há o Esquadrão de Saúde da Academia de Força Aérea, que é a AFA, a Imperaço Lunga, tem o Esquadrão de Saúde de Barbacena, que é a Escola de Preparação dos Cadetes de Aeronáutica, IPCA. Tem o Esquadrão de Saúde do CAA, que é... Ih, o que significa a sigla CAA? Eu vou poder ver para vocês. É o Centro de Formação de Oficiais da Aeronáutica em Lagoa Santa. Eu já fui lá, é um complexo maravilhoso, lindo, recentemente foi reformado. É um sonho o CAA, mas agora eu vou ficar devendo para vocês o que significa a sigla CAA. Dá uma pesquisada aí, já coloca aí nos comentários. Pô, puxa, CAA significa isso, isso e isso. Como é que você não sabe? Puxa a minha orelha aí nos comentários. Então, existem unidades escola por todo o Brasil, existem esquadrões de saúde menores, principalmente em locais que a gente tem esquadrão de voo, tem esquadrão de saúde em Natal, tem esquadrão de saúde em Maceió, esquadrão de saúde em Fortaleza, esquadrão de saúde em Salvador, esquadrão de saúde em Florianópolis. E existem outros hospitais, hospitais que a gente chama de hospitais de menor porte, que são os hospitais de aeronáutica. Os hospitais maiores são os hospitais de força aérea, que a gente tem o hospital de força aérea do Galeão, que é no Rio de Janeiro, no bairro da Ilha do Governador. Eu tenho o hospital de força aérea de São Paulo, que é o HFASP, que fica em Santana, em São Paulo, ele fica em frente ao AIMB. E eu tenho o hospital de força aérea de Brasília, que é o HFAB. Eu só não sei muito bem a localização lá do HFAB, porque eu ainda não fui a Brasília, mas irei em breve. Esses são os nossos maiores hospitais. Existem hospitais de menor porte, como o que eu trabalho, que é o Hospital de Aeronáutica dos Afonsos. Eu vou citar alguns exemplos, talvez eu não lembre de todos. A gente tem o Hospital de Aeronáutica em Canoas, que fica no Sul. A gente tem o Hospital de Aeronáutica em Manaus. A gente tem o Hospital de Aeronáutica de Recife. E eu acredito que eu tenha lembrado de todos os hospitais de aeronáutica. Se eu esqueci de alguém, mas eu acredito que sejam esses. São as unidades que normalmente abrem. Abrem ainda outros esquadrões de saúde menores. As vagas, só para dar uma ideia para vocês, como é que a gente faz para escolher onde a gente vai servir. As vagas são mudadas a cada ano. Tem ano que abre 10 vagas para um lugar, no outro ano não abre nenhuma. Tem um ano que abrem 5 vagas para um lugar, no outro ano abrem 3. Não dá para saber quantas vagas vão abrir para cada localidade. Essa escolha de vagas é feita apenas no último mês da formação de sargento. A gente escolhe de acordo com a nossa classificação final. Então, quem dentro dá todas as notas durante o ano na escola de especialistas, tirando a maior média de todo mundo, é o 01 final. Essa pessoa vai escolher qualquer uma de todas as vagas que forem ofertadas. O 02 vai escolher todas menos a vaga que o 01 escolheu. E por aí vai. Então, conforme fica mais distante a sua classificação, você fica com menos opções. E aí, já me perguntaram uma vez, professora, tem alguém que não escolhe a vaga? Olha, não tem ninguém que não escolhe a vaga. Todo mundo escolhe. Porque até o último colocado, precisa levantar no dia de escolha de vaga, falar seu nome, posição de sentido, e dizer o seu nome. Fulano, quero ir para tal lugar. Aí fala o nome da unidade. Mesmo a gente sabendo que ele não poderia ter escolhido outra coisa. Porque, pensa comigo, eu tenho 20 vagas, 20 pessoas. 19 já escolheram. Falta uma pessoa e uma vaga. Essa pessoa tem como eu escolher outra coisa? Não. Só tem aquela última vaga. A gente sempre brinca que o último é escolhido pela vaga, porque a vaga sobra para ele. Mas até esse, precisa levantar, se apresentar e dizer o nome da unidade que ele vai. Mesmo aquele que não escolhe na prática a sua vaga, todo mundo é feliz depois de formado, porque a gente termina um processo muito grande de esforço, de dedicação não só nossa, mas também da nossa família. E vale muito a pena esse processo. Tanto o processo de estudo, de preparo, o processo lá dentro de formação que a gente é modificado, a gente é forjado ali no fogo e sai pronto para servir as nossas unidades de acordo com a necessidade. Tem gente que vai trabalhar todo dia, só pela manhã ou só pela tarde, vai tirar serviço no final de semana. Tem gente que vai trabalhar na escala, tem gente que vai trabalhar integral até 3, 4 horas da tarde, depende da unidade. Se ainda ficou alguma dúvida sobre escala, sobre serviço pós-formado, o que você quer saber sobre a vida de sargento da aeronáutica e enfermagem, deixa aqui nos comentários que a gente vai te responder. E se você tiver mais perguntas, também deixa para a gente, que a gente grava nos próximos vídeos. Tá bom? Um grande beijo e até a próxima.